Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa País Econômico. Hoje vamos falar do acesso ao crédito na área da agricultura. Como sabem, semana passada foi lançada a campanha Agrícola Nacional 2014-2015 e as autoridades voltaram a vincar que a agricultura é a principal base da economia de Moçambique, que contribui para o 25% do PIB e é lá onde 80% da população moçambicana está inserida. Para debater este tema tenho comigo os doutores Cremildo Macluve, que representam o GAPI, que é uma instituição financeira com um foco na área da agricultura. Tenho também Vicente Adriano, que é oficial da Advocacia, Cooperação e Comunicação da União Nacional dos Camponeses. E tenho também Carlos Moamba, que é representante da MAFIP, um programa cuja missão é inovar a expansão do crédito nos diferentes setores econômicos. Como bem disse, vamos discutir o acesso ao crédito no setor agrícola. Esta é uma das grandes dificuldades dos nossos agricultores em Moçambique. É o acesso e também o custo do dinheiro para o início e também o exercício das atividades. Começo por si, Cremildo Macluve, por que razão é que os juros da área da agricultura são elevados? Falo sobretudo dos setores não especializados. Não falo do GAPI e de outros mecanismos que existem para financiar a agricultura, mas no geral o crédito à agricultura do nosso país, primeiro é a dificuldade de acesso e segundo são os juros que são extremamente elevados. Quando vocês param e olham, qual é o enquadramento que fazem do nosso mercado em relação ao acesso ao financiamento? Muito boa noite, Moçambique. Boa noite, colegas. Agradecer a STV pelo convite e cumprimentar os telespectadores. Bom, as questões ligadas à alta taxa de juros são subjetivamente conhecidas. Primeiro, eu não queria me deborçar profundamente sobre isso porque são questões ligadas às políticas do Banco de Moçambique. Nós sabemos, é subjetivamente sabido que as taxas de juros dependem de várias coisas, dentre as quais o risco e outras questões. Mas, em relação ao GAPI em particular, eu queria dizer que nós não nos enquadramos muito nesta questão da alta taxa de juros, porque o GAPI tem uma taxa de juros relativamente baixa, que são de cerca de 10%, e temos estado a operar no mercado agrícola. Portanto, quando me perguntam por que as taxas de juros são altas, esta pergunta foge um bocadinho daquilo que é o meu, portanto, aquilo que é as responsabilidades e é o caso do GAPI. Exato. Diz que, e é sabido que o GAPI tem uma taxa de juros relativamente baixa. Qual tem sido o retorno, o feedback do mercado, dos agricultores? Com esta taxa de juros de 10% à procura, e dessa procura existente, há retorno no financiamento? Segundo, quais são os constrangimentos que enfrentam geralmente com os agricultores? Bom, os constrangimentos são vários. Eu tenho que aqui explicar que, para a GAPI, o acesso ao financiamento e não ao crédito em particular, é bastante importante, mas não se resume, o problema da agricultura não se resume ao crédito. Portanto, a GAPI, para além de dar o financiamento, que é feito de várias formas, forma de crédito, forma de garantias, nós agora, a GAPI acaba de lançar o primeiro programa de garantias, um fundo de garantias, em parceria com alguns bancos comerciais, do modo a que os agricultores que não tenham garantias possam, por via da GAPI, e dos seus bancos, obter garantias, e outros serviços financeiros, como o equity finance, que vamos agora iniciar. Portanto, dizer que para a GAPI não é só a questão do crédito, é preciso, para além de dar dinheiro, dar outro tipo de serviços, como a assistência técnica e o desenvolvimento institucional dos produtores. E uma das condições para se ter crédito, para facilmente ter crédito, é que os produtores estejam associados a empresas de produtores. Porque individualmente, naturalmente, é difícil que os produtores de pequena dimensão tenham crédito. Depois, quando fala do acesso ao crédito, é preciso segmentarmos e termos uma matriz do que é a agricultura. Temos vários tipos de agricultura, temos o agricultura pequeno, médio de agricultura, temos o microprodutor, temos grandes empresas que provavelmente não têm o mesmo problema de acesso ao crédito que têm os pequenos agricultores. Portanto, no nosso caso, trabalhamos com empresas de agricultores, algumas nós induzimos a sua criação, é o tal desenvolvimento institucional que a gente faz, mas dá uma assistência técnica e damos crédito. Naturalmente que, do modo geral, estamos satisfeitos com aquilo que é o nível do retorno e temos vários programas que desenvolvemos porque sentimos que vale a pena continuar a apostar nesta classe. Mas, para tal, deixe-me só dizer que, para tal, provavelmente nós tenhamos uma vantagem em relação às outras instituições financeiras, é que nós não somos necessariamente um banco comercial, somos uma gestão financeira de desenvolvimento, cujo objetivo é criar empresas e criar empresários, criar e apoiar os empreendedores. Por isso, negociamos, temos, graças a Deus, e é o nosso trabalho que o vemos desenvolvendo, a credibilidade no mercado, de modo a que conseguimos negociar programas que nos permitem praticar taxas relativamente baixas no mercado. Exatamente. Vicente Adriano, aliás, Carlos Mampo, que representa esta instituição, cuja missão é inovar a expansão de crédito nos diferentes setores de atividade. Quando olha para a área da agricultura, quais são os grandes constrangimentos em relação ao acesso ao financiamento? Bom, em primeiro lugar, para comentar as pessoas, os telespectadores, e em segundo lugar, agradecer a este evento, por este sentido, por participar neste debate. Eu acho que o problema é mais complexo do que simples falta de financiamento ou simples juro alto. Há tempos atrás, nós sabíamos que falávamos de falta de financiamento em geral. O problema era posto de uma maneira genérica, que é a falta de financiamento, mas não se significava qual era o problema ou onde havia falta de financiamento. Depois, mais tarde, começámos a ouvir coisas como, não há colateral, os bancos podem oferecer financiamento, mas não há colateral. Depois, começámos a ouvir dizer que o problema da terra não ser propriedade pessoal, não pode servir como colateral. Mas o que eu acho é que estes são problemas que nós tentamos pôr à frente, mas o problema é mais complexo que este. Depois, mais tarde, falamos do custo do crédito, que são os juros, e hoje em dia já começámos a falar de produtos adequados. Para mim, o problema é conhecer o lado da procura e o lado da oferta. Temos os bancos, funcionam os bancos comerciais, temos outros bancos, ou outras iniciativas como o GAPI, ou outras sociedades de investimento, como se chama, eles têm os produtos, os sistemas de lado, os sistemas de todos. Mas nós não conhecemos bem, eu trabalho nesse setor, mas não conhecemos bem o lado da procura. É muito difícil, é muito difícil saber. Há uma pirâmide que um amigo meu muitas vezes constrói, diz, 10% das pessoas na pirâmide, que é uma pequena parte em cima, tem acesso ao crédito. Mas o resto não tem. Não tem, não é porque não existe crédito, porque o crédito é caro, há várias coisas por volta disso. É que nós não conhecemos o que é que as pessoas procuram. É necessário nós conhecermos, segmentarmos o mercado, dividir em grupos, em diferentes segmentos, e procurar saber quais são as necessidades de cada segmento. A partir daí, nesse momento, nós já podemos dizer, ok, vamos desenhar produtos adequados para cada segmento. No caso contrário, é muito difícil. Vamos continuar a dizer, a falta de financiamento, os juros são altos, mas há alguns que vão buscar, mas esse crédito com juros altos, vamos buscar. Mas a maior parte diz, os juros são altos. Então, nós pomos sempre os problemas de uma maneira genérica. Nós não vamos em baixo e procuramos qual é a causa que tem este efeito aqui. Então, o meu problema aqui principal é conhecermos os segmentos, para podermos saber quais são os produtos adequados para esses segmentos. Aí nós podemos começar a dizer, ok, o juros é alto, o juros é baixo, mas conhecendo o segmento. E também conhecendo os produtos. Alguns, por exemplo, não querem o pequeno produtor. Falamos de pequeno produtor. O pequeno produtor não disse que quer dinheiro. Ele quer semente, quer lavoura para ele produzir. E pode ser feito de outra maneira, não diretamente dinheiro para ele. Então, há vários produtos que podem ser desenhados dependendo do consumidor final. Portanto, temos que conhecer o segmento, para depois falarmos desses problemas todos que dizemos que há. Há uma área da agricultura que é financiada sempre e consegue pagar os comerciantes. Os comerciantes, eu conheço alguns que pagam muito bem. Eles têm financiamento com alguns bancos da praça e eles pagam de volta. Têm pago e não têm tido muitos problemas. Mas outras áreas da cadeia que são complicadas. A produção é muito complicada. Muito complicada. Tem vários riscos. A parte da comercialização, mais ou menos. O mercado é fácil porque vai para o mercado. E o outro problema é que, muitas vezes, as cadeias da agricultura não são completas. Temos três cadeias, mais ou menos, aqui em Moçambique, que nós sabemos que são mais completas que as outras. Uma é o tabaco, todos sabemos, é uma cadeia completa. Outra é o algodão, que é tradicional, mas é completa. E outra é o açúcar, que são cadeias completas. Mas as outras não são tão completas assim, para dar uma confiança e dizer que os bancos comerciais ou qualquer pessoa vai financiar com grandes riscos desse tipo. Bom, não sou banco comercial, mas estou a fazer uma análise assim, no geral, daquilo que eu conheço da agricultura. Exatamente. Está aqui o representante da União Nacional dos Camponeses. Vai tentar nos ajudar também a perceber isto. Uma das questões que se levanta é que nós não temos, sobretudo, a agricultura familiar não está devidamente organizada. Acaba de levantar aqui, Vicente, Adriana, esta questão de que há já setores, já tem a cadeia construída e outros não, medamente, milho, mapira e por aí. E eu quero ouvir-lhe, quais são os grandes desafios que há na agricultura, Moçambique? Bom, boa noite. A semelhança dos colegas que painei, permitam-me saudar o telespectador. E dizer que este debate acontece numa altura particularmente especial, em que estamos num processo de campanha eleitoral. Aí já no próximo dia 15 vamos à votação. E ao mesmo tempo acontece numa altura em que a União Nacional dos Camponeses acabou saindo da sua terceira Conferência Internacional Camponesa sobre a Terra, que é um evento que é organizado anualmente pela UNAI, que congrega camponeses de vários quadrantes do mundo. O governo de Moçambique participa, organizações de acesso civil e outros atores. Uma das grandes questões que foi discutida exatamente na conferência foi a questão de crédito. A questão de crédito é a questão do desempenho da agricultura em Moçambique. E associando essa questão à campanha eleitoral, uma das questões que saiu de cima é o fato de estarmos a ver nos três manifestos de três partidos eleitorais um pensamento tão desfazado daquilo que são as reis de demandas da agricultura camponesa. Uma das questões fundamentais colocadas é a agricultura de grande escala. A verdade é que a agricultura de grande escala não responde à questão do emprego, porque é um pensamento falacioso, pensar que de fato a agricultura de grande escala cria mais postos de trabalho por unidade de terra, o que não é verdade. Olhamos para a experiência do Brasil, a experiência da vizinha África do Sul. Na África do Sul, a cada 100 hectares de terra são gerados 12 empregos no agronegócio. Contrariamente à agricultura camponesa, que gera cerca de 48 empregos. No Brasil, a proporção é muito maior. Em cada 100 hectares de terra, apenas é gerado um posto de trabalho no agronegócio. Contrariamente à agricultura camponesa, que gera mais emprego. Então, o raciocínio da agricultura de grande escala como a solução para o problema da agricultura em Moçambique é um pensamento falacioso. É falacioso porque não gera emprego. E o segundo aspecto, temos sido a ver que a agricultura de grande escala em Moçambique está a prejudicar os camponeses. O número de camponeses que perdem terra, terra ao longo do corredor de Nakala, é extremamente elevado. E esta não é a aposta. A aposta deve estar virada para a agricultura camponesa. Olhar para os sistemas de produção camponeses, porque são, de fato, sistemas que respondem à necessidade daquilo da produção alimentar. Porque um dos grandes problemas que mostram nos debates é o problema da insegurança alimentar. Iria trazer dois casos específicos. Um é da Argentina e o outro do Brasil. A Argentina produz o dobro da sua alimentação, mas não consegue responder à demanda doméstica, porque a maior parte da produção está voltada para a exportação. Por quê? Porque apostou num modelo assente no agrobusiness. Em relação ao crédito, a UNAC, quando discute a questão de crédito, não olha a componente de crédito como sendo unicamente a componente monetária. É preciso olhar a questão de crédito em três dimensões fundamentais. E isto está patente no Plano Nacional de Apoio à Agricultura Camponesa, que é uma iniciativa de política pública que a UNAC está a desenhar. O primeiro aspecto é o dimensionamento do capital físico. É o que o companheiro fazia referência aqui. É olhar para as infraestruturas existentes de suporte à agricultura. É olhar para microsistemas de irrigação. É olhar para infraestruturas ligadas à criação de capacidade produtiva. Vias de acesso. O segundo aspecto é olhar a dimensão do capital móvel. Quando refiro ao capital móvel, refiro-me aqui aos serviços de extensão. A provisão de serviços de extensão, a organização social da produção, como é feita ao nível das associações. E a terceira dimensão é olhar para o capital financeiro, que é a componente de crédito. E, obviamente, que as soluções de crédito que melhor respondem àquilo que são as necessidades camponeses, é o crédito, como o companheiro do GAP fez referência, que apresente taxas bonificadas, obviamente, que apresente taxas viáveis. E, pela experiência nacional, permita-me aqui esclarecer o estágio de financiamento da agricultura em Moçambique, particularmente olhando para a FARE como a primeira iniciativa de financiamento de direitos à agricultura, que não foi funcional. E hoje temos aqui a iniciativa do FDD, que é uma iniciativa, infelizmente, que está associada ao clientelismo político. E este é um dos entragos de um crédito direcionado à agricultura camponesa. Os três casos colocados em relação ao tabaco, ao algodão e à cana-de-açúcar, é preciso ver que, nestes setores, as empresas que detêm, por exemplo, o monopsônio, as empresas que detêm o monopsônio, por exemplo, na produção do tabaco, são as empresas que proveem o serviço, desde o insumo a camponeses, a assistência técnica, inclusive a compra. Se olharmos para o caso da cana-de-açúcar, se lembram? Quando entramos no processo de ajustamento estrutural em Moçambique, a cana-de-açúcar foi um dos setores mais protegidos. E um dos mecanismos que o governo colocou foi colocar barreiras tarifárias. E, obviamente, isso permitiu que este setor se desenvolvesse. Quais são as propostas da União Nacional dos Camponeses? As nossas propostas passam necessariamente por intervenção em três sentidos. Um é olhar para a planificação e organização produtiva, em termos políticos. Nós tivemos a experiência do Proagro que falhou, tivemos a experiência da Revolução Verde, e o que estamos dizendo é que precisamos de aumentar primeiro o número de extensões. O número de extensionistas em Moçambique precisa de aumentar. Para ter só uma ideia, em 1984, Moçambique tinha cerca de 1.200 extensionistas. E hoje, segundo os dados que a ONAC tem, Moçambique está com 1.258 extensionistas. Não houve nenhuma evolução nisso. Então, temos falhas no processo produtivo. Nós devemos olhar para a questão da assistência técnica na perspectiva de extensão, mas associada à questão da gestão pós-colheita. E em Moçambique, um dos grandes problemas é que parte da produção perde-se na colheita. Estou a falar de cerca de 5% a 30%. É muito elevado. E se for haver o financiamento da agricultura, mesmo o GAPI e as instituições de microfinanças que estão nas zonas rurais, financiam mais duas componentes, que é o agroprocessamento e a comercialização. Isto por quê? Porque os riscos associados a isso são reduzidos. Os riscos é a pena a gestão pós-colheita nesse processo e a volatilidade dos preços. E por isso convém investimento nestas duas componentes, contrariamente ao componente produtivo, que não tem tido suporte. E isto não se resolve por via de política monetária. Por mais que o Banco de Moçambique reduza as taxas de referência, o que temos estado a ver desde 2011 e 2012, o Banco de Moçambique tem estado a reduzir as taxas de referência, no entanto, os juros ativos no mercado não respondem a esta questão. O problema não está necessariamente na política monetária. é preciso olhar para a política econômica. E olhar para a política econômica significa estas intervenções que acabei de fazer referência. Você senta adiante, tem uma ideia. Carlos? Não, é só uma reticência em relação à agricultura comercial que estava a referir. Eu acho que a agricultura comercial é importante. É importante porque nós, quando falamos de crédito, uma das coisas principais que nós temos, a agricultura principais, temos que saber qual é o mercado. E muitas vezes, estas empresas que vêm, o que eu acredito é que devia-se pensar melhor como é que nós admitimos a entrada de empresas de fora para fazer agricultura comercial. Mas não devemos descartar a hipótese de que é importante ter uma agricultura comercial em Moçambique. porque a agricultura do pequeno produtor, por si, sozinha só, não vai atingir os mercados. Ele produz, ele produz, mas ele não tem aquela capacidade de ir até o fim da cadeia. Então, alguém tem que estar lá para fazer a última parte da cadeia. E não vamos esperar que o setor público vá fazer isso. Não vai. Não vai fazer isso. Está lá para outras coisas, não vai fazer, não vai completar a cadeia. Nós temos que ter mercados identificados, mercados consistentes, produção consistente de qualidade, para nós dizermos, ou também para o setor financeiro começar a acreditar, ok, temos produção. Temos produção, temos mercados e vamos dar financiamento que depois pode retornar aos bancos. Exatamente. Bom, não, o Kermelo, quero ouvir de vocês, do GAPI, qual é a experiência que vocês têm tido com os pequenos produtores? Bom, obrigado mais uma vez. A GAPI, e pegar na desta do colega da UNAT, eles estão a trabalhar a nível de toda a cadeia de produção. Dez de pequeno produtor, portanto, organizado em empresas de produtores, podem ser cooperativas, associações, até o mercado. Temos programas específicos, de promoção dos mercados rurais, que estão operando nas províncias do Niança e Cabo Delgado, e elas são as cadeias de valor. Fora dos produtos a que se referiu o Carlos, eu quero referir que há outros produtos que a GAPI está a trabalhar na sua área. Permitam-me que eu faça referência aqui a esta castanha, que é produzida em Moçambique e vendida nos principais supermercados da Noruega. Esta castanha é produção dos agricultores de Nampula, que estão a operar a nível do corredor de Nakala, através da Ikuro, que é uma empresa que envolve cerca de 20 mil pequenos produtores, que é processada localmente por uma empresa financiada pela GAPI, no início da sua produção, que é a Condor, que hoje já tem pernas prendadas. Portanto, isto é a cadeia de valor de um produto, que é a castanha, que é o caju. Igual ao caju, estamos a fazer também o desenvolvimento da cadeia de valor do arroz a nível do Valdezambese. Participamos agora e contribuímos para a reabilitação da fábrica de processamento de arroz por N. Quadala e estamos a trabalhar a nível de toda a cadeia de valor destes produtos. Não é só a nível da comercialização, é a nível, portanto, dos grandes agricultores. Olhamos para a questão do pequeno produtor, olhamos para a inclusão financeira deste pequeno produtor, através de vários produtos financeiros que nós colocamos à disposição e, por fim, ajudamos a encontrar mercado. Mas, naturalmente, que este trabalho não pode ser feito individualmente. É impossível abarcar os produtores que não trabalham associados. Portanto, as cadeias de valor dos produtos estão a ser desenvolvidos, nesse sentido, pela HP. Uma das questões que se levantava é que não é necessariamente um problema de falta de financiamento. É uma questão de articulação global. Eu queria perceber, por exemplo, os projetos que vocês recebem de agricultura são projetos financiáveis, são projetos de qualidade, em termos de análise, em termos de calendário, de atividade, de remolso, tudo isso. É por isso que nós incentivamos e apoiamos o desenvolvimento institucional. Porque, conforme eu disse, os produtores individualmente não têm esta capacidade de formular projetos que sejam viáveis. Mas, unidos em empresas de produtores, nós damos assistência técnica, ajudamos a reformular esses projetos, ajudamos a criar empresas. Algumas delas, a HP faz uma participação direta para ajudar na gestão durante a sua fase embrionária e, depois, quando a empresa tem para expandar, retira-se. Portanto, damos o apoio, não só financeiro, mas damos esta componente de desenvolvimento institucional e de assistência técnica. Porque achamos que não é só o apoio financeiro, pode ser, conforme a sua forma de crédito, nós lançamos agora, conforme eu havia dito, um programa de garantias. Porque um dos grandes constrangimentos que os produtores têm, agricultor, temos também que são garantias. com oito bancos comerciais, unibilizamos um fundo com o apoio dos parceiros da Dinamarca, da Danida, estamos a apoiar os agricultores, tanto a nível do crédito, como a nível das garantias, para poderem, portanto, ultrapassar as suas coisas. Ainda sobre o seguro, vamos falar. Vicente Adriano, tem uma intervenção. Bom, gostaria de esclarecer uma questão. O ponto de partida de planificação da agricultura em Moçambique deve partir do seguinte ponto. O 81% da população econômica econômica ativa em Moçambique está no setor da agricultura. E destes 79% estão na agricultura familiar. E qualquer política de orientação econômica passa-se necessariamente por olhar para 79% da população econômica ativa. Por outro lado, a agricultura familiar é responsável pela produção de mais de 90% de alimentos neste país. E a ideia de que a agricultura de grande escala responderia, obviamente, aos fracassos sucessivos de políticas não é realístico. Olhamos para o caso de Pró-Savana. 14,5 milhões de hectares no corredor de Nakala significa uma expropriação, significa aniquilamento da agricultura camponesa e é impensável o programa dessas dimensões. A questão é de opção de modelo de desenvolvimento agrícola que queremos adotar. Há duas experiências particulares que trazem lições importantes para Moçambique. e a experiência de Cambódia e a experiência da Tailândia. A UNAC tem um conjunto de articulações e trabalhamos, obviamente, com organizações camponesas deste país. A Italianda, em vez de optar por uma agricultura de grande escala, optou por intervenções desde provimento de serviços de apoio à agricultura camponesa como extensão, insumos, o crédito e permitiu que a Italianda hoje seja um dos maiores exportadores do arroz e o segundo maior exportador do arroz hoje. Cambódia teve similares experiências. Depois da queda do Cruz Regime em 1980, houve uma intervenção ativa na mecanização agrícola e esta mecanização esteve virada para a agricultura camponesa. Estou a falar de alfaias, estou a falar de sementes resistentes à alteração à resistência às mudanças climáticas e não me parece óbvio esta opção moçambicana. É preciso olhar para o nível de desigualdade econômica que está na Argentina, é preciso olhar para o nível de desigualdade econômica que está ao longo de toda a América Latina e a concentração de terra. Esta é a grande questão. E aí, entra a questão de como queremos atrair investimento, que tipo de investimento queremos atrair. Há uma fragilidade que, como o NAC reconhecemos que é no agroprocessamento em Moçambique, esta é uma realidade e podemos, obviamente, atrair este investimento com este know-how que permita o surgimento desta indústria de processamento. mas, ao mesmo tempo, a comercialização até de cereais. Obviamente, precisamos aí do capital estrangeiro, isto concorre plenamente, mas não é um modelo acertado pensar numa concentração de terra. E por isso que não só o NAC como as organizações da sociedade civil disseram não a ProSavana e continuamos a negar este programa pela lógica do agrobusiness e, por isso, levantei aqui o desfazamento destas prioridades políticas que são colocadas e um pensamento que vem da classe camponesa e isto emerge eu compreendo o seu ângulo da abordagem mas queria que nos focássemos nas dificuldades nos desafios e nas perspectivas do acesso ao crédito à área da agricultura o foco tem que ser esse o ProSavana é um tema por si só era para esclarecer essa questão mas queria deixar ao de cima porque esta prioridade e como devemos priorizar isso em relação àquilo ao crédito acho que devemos aprender muito da experiência do GAPI porque na altura quando Moçambique entra nas instituições de Bretton Woods uma das primeiras instituições que apoiou a agricultura camponesa foi o GAPI desde os anos 90 e tem uma experiência acumulada de 20 anos de trabalho neste setor e permitiu o surgimento das microempresas rurais do setor da agricultura foi por via de criação de capacidades fortalecimento de capacidades camponesas não era a questão da entrega de recursos financeiros apenas mas era a questão de como deveria ser a gestão dentro das associações de produtores esta foi uma questão central para o alavanque disto em relação ao FARE que foi um dos primeiros o FARE é o fundo de apoio à reabilitação econômica que foi adotado em 1992 obviamente teve um erro inicial que foi que optar por um pagamento direto ou seja um financiamento direto à agricultura em vez de optar por uma estratégia de intermediação bancária e isto obviamente esteve associado a casos de corrupções e tivemos os problemas todos que teve o FARE e obviamente agora com o FDA obviamente há uma mudança no sentido de se trabalhar mais com instituições de intermediação bancária como é o caso de GAPI e outras instituições de microcrédito obviamente no entanto aqui a grande limitação é como priorizamos porque o FARE não olha só para o crédito mas olha para as infraestruturas o caso concreto é a reabilitação do regadio de Ximunda mas aí há um problema em relação ao modelo de regadios que pretendemos olha que no regadio de Ximunda foram reabilitados cerca de 2 mil hectares mas a ideia que os detrás de FARE é que 80% desta terra seja entregue à agricultura comercial contrariamente a um apoio aos camponeses que viviam naquela região mais de 500 camponeses que viviam naquele regadio e não vão se beneficiar apenas passaram a beneficiar-se de 20% desta terra significa estamos a relegar o campesinato e é por esta razão esta tendência de alteração destas políticas que o NEC acabou optando por essa discussão mais ampla de uma política direcionada ao apoio da agricultura camponesa que hoje não sobre a questão de crédito mas acima de tudo que responde aos problemas estruturais da agricultura em Moçambique esta ideia passou vamos tentar nos focar naquilo que se deve fazer para se reforçar o crédito e facilitar o acesso ao crédito aos pequenos agricultores Carlos Moamba que representa o programa cuja missão é inovar a expansão do crédito nos diferentes setores da atividade uma pergunta que eu queria fazer o que pode ser feito para melhorar o acesso físico às instituições por exemplo em termos geográficos praticamente não há bancos em Moçambique sobretudo nas zonas rurais segundo a questão das provas de identificação que possam facilitar o acesso ao crédito por parte dos agricultores sobretudo da agricultura familiar que são digamos pessoas sem formação sem documentação e sem capacidade de corresponder aos requisitos todos exigidos por uma instituição financeira como é que a banca como é que um país com as dificuldades como o Sambique tem pode chegar a este setor e conseguir alavancá-lo eu não iria falar muito do setor bancário mas eu vejo algum esforço de alguns bancos em ir para a zona rural ou ir para onde está o consumidor tenho falado com muitos bancos e eu sei que eles estão a tentar se aproximar não só a agricultura mas também noutros setores no setor informal estão a tentar criar produtos que se aproximam ao consumidor no setor agrícola também posso dar o exemplo de algumas experiências que já aconteceram de banca móvel para conseguir fazer os pagamentos inclusive captar alguma poupança na zona rural e colocação na Angónia por exemplo de ATMs para as pessoas conseguirem levantar o dinheiro em vez de andarem com o dinheiro na mão em relação a outro aspecto e o nosso trabalho o nosso objetivo é principalmente tentar ver com essas instituições financeiras o que é que se pode fazer para expandir os serviços para as zonas mais recóndidas e nós tentamos com várias instituições financeiras algumas micro outras que querem se transformar em micro banco são micro finanças só mas que tem um problema também de legislação que eles têm custos altos se se transformam em micro banco porque há mais exigências e o custo de capital vai subir certeza absoluta que vai subir neste momento são micro finanças e eles podem muito bem conceder os créditos a juros muito pequenos mas mais tarde as operações vão subir o custo de capital que eles vão tentar fazer chegar às pessoas e estava a falar de identificação isso é um problema isso é um problema porque eu sou cidadão quando eu tenho alguma coisa que diz que eu sou cidadão e qualquer um seja vamos dizer qualquer um que quer emprestar algo vamos dizer que seja ligar alguém precisa de uma identificação da pessoa e se nós sabemos que a maior parte da nossa população rural alguma já tem mas a maior parte não tem identificação porque não acham necessário porque não é importante para eles o trabalho deles é ir produzir eles não têm isso portanto isso é um problema também de 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 pode ser um constrangimento uma barreira para conseguirem se relacionar primeiro o relacionamento com instituições financeiras e outro tipo mesmo com a autoridade tributária e outros e o outro também problema é nós estamos aqui a falar o colega estava a falar de vários exemplos de vários países da Tailândia de outros sítios mas nós temos que transferir isso para o contexto nacional nós temos que conhecer o produtor moçambicano o produtor moçambicano é diferente do produtor tailandês não quer dizer que não é humano são os dois humanos mas são produtores alguns têm cultura de produção comercial outros não têm e também acompanhado pela legislação como ele diz porque também o setor público vai ajudando em políticas de modo a que se adequem ao contexto local mas traz-se experiências de vários países para quê mas o nosso problema principal é a base nós não temos as bases para fazer isso e as bases não estão construídas e é muito difícil neste momento eu vejo que há iniciativas que tentam tentar criar essas bases mas ainda estamos num ponto em que é difícil dizer que nós já estamos em condições de fazer isso eu quando falo eu tenho muito muito receio eu trabalhei muito no campo trabalhei na Ampula trabalhei na Zambés em Cabo Delgado em Tete ficar lá ficar lá ir todos os dias a Lalao ir todos os dias a Muma ir a esses sítios eu convivi com muitos produtores e dizer que é fácil o produtor ir buscar crédito para a agricultura neste momento é muito difícil dizer isso mas quando falo de empresas estávamos agora a falar de empresas comerciais eu não falo de programas como o ProSavana mas falo de empresas que estão lá que conhecem o mercado estão lá porque querem produzir algumas são nacionais não precisam de ser estrangeiras algumas são os donos são moçambicanos mas tem uma influência na zona que conseguem influenciar a produção para conseguir a quantidade que ele precisa a massa crítica para ele levar para o mercado e ele faz o advance payment o pagamento à frente para eles conseguirem produzir é uma é uma é uma forma de financiamento mas são as empresas que fazem isso elas são importantes são um ator importante neste desenvolvimento nesta dinâmica toda eu não falo de empresas muito grandes porque isso aí já fica fora do contexto porque merecem uma discussão só por si mas eu falo do papel da agricultura comercial como catalisador da agricultura na zona de influência onde eles estão exatamente as instituições de microfinanças seriam uma solução para a agricultura tendo em conta esse contexto que levantou ou são instituições como o GAPI entre outras especializadas com experiência que conhecem os agricultores moçambicanos as suas dificuldades os seus constrangimentos e sejam capazes de fazer o acompanhamento qual é a via? qual deve ser a intervenção no sentido de o GAPI já é uma instituição madura nós sabemos nós sabemos que já é uma instituição madura já é uma instituição que está aqui há muito tempo já faz esse trabalho não providencia só crédito inclusive tenta diversificar os produtos já passa a ser como é que se chama aquilo shareholding financing eles financiam diretamente os negócios onde eles participam como o Icura e outras empresas portanto fazem fazem isso porque o sistema financeiro não permite que eles façam crédito por exemplo esse é um dos constrangimentos que o GAPI tem quando converso com o GAPI eu sei que eles têm um constrangimento que neste momento eles funcionam como sociedade de investimentos mas no fundo eles deviam estar legalizados para conceder créditos a quem quiser onde eles acharem que o mercado precisa mas a legislação não permite porque uma instituição desse nível que tem que providenciar crédito captar poupança precisa de os requisitos são como eu estava a dizer são muito custam muito custam muito porque a exigência em termos de pessoal em termos de infraestrutura não sei o que são muito altas então as instituições de microfinanças neste momento funcionam como uma alternativa mas a tendência é as instituições de microfinanças transformar-se em algo como um microbanco mas nós conhecemos as taxas de juros das instituições de microfinanças são extremamente elevadas eu faço a pergunta que fiz com as dificuldades que o país tem em termos geográficos à medida em que saímos das cidades os bancos comerciais sobretudo tornam-se mais distantes como é que a banca chega aos agricultores tendo em conta que estão nas zonas rurais e em lugares muito recónditos HP deve resolver isso não opera só com a agricultura opera com vários produtos a pesca entre outros setores e no âmbito da sua política de inclusão financeira a HP cria algumas instituições de microfinanças temos as ASCAS temos as organizações de poupança e empréstimo a nível dos produtores temos as caixas temos a caixa mulher que criamos agora aqui no Brasil de Maputo portanto esta é uma estratégia de chegar a nível do produtor nas zonas recónditas porque é preciso perceber que uma vantagem que a HP tem dada a sua relevância no mercado é que consegue negociar com parceiros programas específicos que permitam que tenham uma taxa de juros totalmente baixa em relação aos outros bancos porque não está a gerir dinheiro de contribuintes dinheiro dos depositantes que os bancos comerciais têm este dilema é que emprestar dinheiro sobre risco é um dinheiro que não é deles é um dinheiro do depositante e isto não é um problema que se vive só aqui a nível nacional sabe que na Europa os produtores são subsidiados por exemplo é por isso que quando estava o colega do NAC a falar dos produtores eu de fato e já havia dito o Carlos preciso consensualizar e ver em que medida isto aplica-se que tipo de condições têm os agricultores de lá e os agricultores de cá portanto nós como GAPI fazemos este processo de inclusão financeira criando organizações locais como a organização de poupança e empréstimo as ASCAS e procuramos a nível da ciência técnica criar mecanismos para que os produtores tenham acesso à tecnologia por isso que é bastante importante quando falamos da tecnologia estamos a falar só da maquinização estamos a falar da questão dos insumos descementes melhorados e fazemos só ligação com o mercado que é esta cadeia de valor que me referente e temos programas a nível de todo o país na zona sul posso citar a título de exemplo um programa de hortícolas para a região de Maputo e Lipopo temos programas específicos a nível do Corredor da Beira de potenciação de habilidades empresariais femininas porque nós olhamos um bocado também para este lado das camadas vulneráveis que são as mulheres e os jovens que permite dizer que vamos lançar agora a gestão processional um programa chamado Agro Jovem que é para pegar os jovens recém-formados das universidades dos centros das escolas técnicas e conjuntamente com a gestão de ensino dotar-nos de capacidade para se tornarem empreendedores empresários na área da agricultura portanto este trabalho conforme disse o Carlos a HP como instituição financeira de desenvolvimento tem esta responsabilidade mesmo as dificuldades de ordem legal que existam que não enquadram a HP como uma instituição financeira de desenvolvimento e como uma sociedade de investimento exatamente ou assim Vicente Adriano qual é o papel da UNAC nomeadamente na sensibilização e atividade que vocês fazem no sentido de tentar desbloquear as dificuldades que muitos agricultores nas zonas rurais têm tido veja a UNAC tem 27 anos de existência e durante esses 27 anos obviamente a UNAC foi sofrendo suas metamorfoses em função do contexto político-econômico-social é preciso ver que as intervenções antes da UNAC até a década passada focavam-se particularmente em atividades viradas para o aumento da produção e produtividade e basicamente era responder a um vazio deixado pelo governo olha que a UNAC tem uma rede de extensão de quase 500 extensionistas ao nível nacional estamos a falar quase 50% da rede de extensão pública e um serviço que deveria ser providenciado pelo setor público no entanto a UNAC reconhecendo essas fragilidades governamentais que tem estado a atuar nesse sentido o segundo aspecto fundamental é a questão da organização produtiva que fiz obviamente referência um dos grandes desafios nos últimos anos era a planificação produtiva no setor não perca o seu fio de raciocínio caro telespectador vamos agora a um breve intervalo voltamos dentro de instantes até já oi 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 Amém.